Queremos apresentar-vos um dos nossos jogos favoritos. É divertido, é intuitivo e é um convite expresso à criatividade e ao desenvolvimento do raciocínio lógico. É o variante. À partida parece um puzzle convencional, mas na realidade não o é. Não há guiões nem modelos para seguir. O puzzle pode ser criado e recriado de vezes sem conta, bastante para isso a criança observa as suas peças e as conjuga para criar o seu mundo de brincadeira. Existem 80 peças enriquecidas com figuras coloridas. Animais, desde o pinta e a lebre, crianças alegres, árvores, campos e bradarias, entre outras coisas para descobrir. Todas as criações são permitidas. Mas por que não criar uma história que dê ainda mais sentido aos sonhos e ideias de crianças e adultos?